The Students Então vamos nessas, vamos sem delongas, vamos resumir o filme The Students Então se você for novo no canal e não sabe como funcionar aqui no canal a gente vai resumir o filme, vamos analisar, vamos comentar e vamos falar algumas curiosidades que ninguém perguntou durante o caminho Então não se esqueça e se inscreva aqui no canal que você não vai se arrepender, tá bom? Deixe seu like também pra ajudar esse vídeo a gerar mais pessoas e assim esse quadro continuar Então vamos sem delongas, vamos nessa Aqui no canal a gente resume cada vídeo, a gente acaba resumindo um filme e nesses vídeos a gente cita diversos filmes ali E filmes famosos, filmes desconhecidos, últimos lançamentos, a gente fala sobre muita coisa E é muito importante, vocês pedem muito aonde assistir esses filmes E hoje aqui embaixo nos primeiros links na descrição eu vou deixar o link da MetaTV Que é simplesmente um lugar pra você assistir seus filmes, suas séries, os últimos lançamentos do cinema E canais ao vivo, você tem muita coisa na MetaTV Então eu vou deixar aqui embaixo pra você clicar no link, você vai pro site deles E lá você vai saber certinho como assinar seu plano, etc, etc Você vai poder assistir diversos filmes e muito mais, fechou? Então primeiro link, MetaTV Leandro é uma professora casada que tem uma filhinha e em mais um dia de aula normal ela vai pro serviço Onde ela dá aulas de holandês, porque eu também não sei porque holandês Ela dá aula ali e pá, mas acontece que tem um aluno sigma que fica encarando ela a aula toda E ela só pensa uma coisa, esse menino vai fazer um massacre daqui a pouco, só pode Ela continua a aula, mas tem umas meninas ali que não saem do celular, só fica ali no TikTok E atrapalha a aula né, acaba atrapalhando a aula e daí o que ela é forçada a fazer Ela tem que ir lá e pegar o celular da menina A menina obviamente não gosta disso e xinga a professora e sai da sala E sabe aquele aluno que fica encarando a professora? Então o nome dele é Benny e o Benny depois da aula vai até essa menina que desrespeitou a professora ali E humilha ela, mas acontece que a professora vê isso e fica bem preocupada Porque ela sempre achou que o Benny é um menino normal, inofensivo, quietinho, gente boa Mas ele fez algo que não é muito legal com a menina Mesmo que a menina merecesse isso, eu não entendo né E você professora, como é, a sua folga já é difícil porque alguém possa bater nele, não é uma aluna né Porque ela não pode que ela de maior, então né No dia seguinte após a aula a Lana chama ele pra conversar, pra tentar ajudar ele a socializar E pra ver se ele tá passando por alguma coisa, por algum problema Porque ela acha que isso não é o normal que ele fez Pra mim, ele não fez nada demais, sabe Ele não fez nada demais, só pegou os materiais dela, jogou no chão E nada demais, ele só tá se vingando ali pela professora, sabe Sabe quando você vê uma atitude, você não acha legal Então ele não achou legal e foi ali resolver O problema é dele, o problema é dela também, da menina que foi de respeitosa com a professora Então, foda essa menina Essa professora não tem nada pra fazer, ela fica inventando coisa pra fazer, ó Ela só tinha que ir pra casa, voltar, mas ela tá ali conversando com esse menino Ela tá enchendo o saco dele, não tem nada pra fazer É igual os professores aqui no Brasil, mas a diferença é que aqui no Brasil Você não tem nada pra fazer, sabe o que você faz? Ó, toma uma lição de casa, já nesse filme é diferente A professora tem nada pra fazer? Então, então me coma A Lana fica stalkeando o Benny e quando ela vai dar uma aula pra ele Ela acha a bolsa dele e uma blusa E ela começa a chegar essa blusa, ela fica toda caidinha, toda molhadinha pro ele E daí ela vai no banheiro e sabe quem aparece atrás dela, o Benny Ele segue a professora, agarra ela e não larga mais O menino ali, ele tem a pegada E isso acontece assim do nada, gente O filme tá normal, até que ela vai lá, chega a blusa dele, chega as coisas dele Vai pro banheiro e do nada o moleque aparece e agarra ela É do nada, literalmente do nada A Lana larga ele e fala que não pode acontecer, sabe por quê? Porque ele é um estudante, não é nem porque ela é casada Porque se ele fosse de maior, ia ser um ótimo amante ali Tudo bem, a Luna tá fazendo ela de errado Mas não, ela não pode dormir com ele, nem fazer nada com ele Nem tocar nele porque ele é um estudante A Lana não consegue mais voltar da aula porque ela resiste ao Benny E ele não gosta disso, o Benny não gosta que ela está resistindo a ele Ele quer que ela se jogue a ele Então o Benny começa a humilhar ela na sala, entre outras coisas Então ela decide passar um tempo de fegas Ela pega uma licença ali, fica um tempo de ir em casa Cuidando o jardim, pilotando fogão E também ela vai ao museu Mas a saída ao museu, ela acaba vendo o Benny E ele leva ela até o elevador e toma, toma, vá pro, vá pro, né Mas a Lana não perde tempo e ela arma uma cilada ao Benny E com isso ele vai preso Mas essa cadeia que ele foi preso só pode ser uma cadeia brasileira Porque ele sai em pouco tempo e acaba virando um psicopata louco pra acabar com a Lana Enquanto está em uma livraria, a Lana e sua filha estão ali escolhendo os livrinhos ali pra ler, etc, etc A filha da Lana some, simplesmente assim, ó No instalar de dedos, some E daí ela fica assustada e tal E ela vai lá, liga pra polícia E eles veem as câmeras e quem estava na livraria Isso mesmo, nada mais a menos que ele O homem, o inevitável comedor de professores Isso mesmo, o Benny passou por lá Obviamente a Lana fica super assustada porque a filha dele sumiu E meu Deus do céu, o Benny vai fazer algo horrível com ela Mas não, o esposo da Lana, né, coitado do esposo da Lana Vamos ser sinceros aqui, o cara tá sendo corno e nem sabe E pior ainda, a esposa dele quer, quer dar ainda pro menino, pro Benny Então, coitado do esposo da Lana Mas o esposo da Lana liga e fala Ó, amor, aqui, a filha tá aqui comigo Relaxa que a filha, eu achei ela, tá aqui comigo Mesmo que o Benny não fez nada A Lana começa a ficar bem mal da cabeça Começa a ficar pior que o blusão E a Lana começa a ver diversas ilusões do Benny Começa a achar que ele tá invadindo sua casa dela durante a noite E a mulher tá corrigando, tá ficando louca E qual a melhor forma de se resolver isso? Ir à polícia, talvez? Ou se mudar de cidade? Recomeçar, talvez? Por que não, né? Mas não, ela toma a escolha mais responsável E do bem que tem Ela vê o Benny na rua com a sua moto ali, bem de boa E o que ela faz? Ah, já que eu estou de carro e ele está de moto Eu vou passar por cima dele E ela passa por cima dele como se fosse bosta E daí, ela foge, vem pro Rio de Janeiro E assina com o Flamengo por duas temporadas Para substituir o Gabigol E o filme acaba E pessoal, não esqueça também de passar na MetaTV A MetaTV tá patrocinando o vídeo Então ia ser legal se vocês passassem lá Porque eu e você e a MetaTV tá ganhando muito com isso Porque a MetaTV tem filmes lá Ótimos filmes pra você assistir Com a sua família, sozinho Muito entretenimento, vamos falar a verdade aqui E, velho, é muito bom Conteúdo top, qualidade top Então vou deixar o link aqui embaixo Não se esqueça de ir lá e clicar no link É isso pessoal, esse foi o vídeo Muito obrigado a todo mundo Que eu achei um sétimo daqui Valeu Deixe seu like Se você achou até aqui E não deixou o like É a mesma coisa de não haverse feito nada Você é inútil pra mim Não deu dinheiro Quem não dá dinheiro pra mim é inútil É isso Então, deixe seu like Se inscreva aqui embaixo Porque eu ajudo o canal Também segue o Instagram do canal Porque agora o canal tem um Instagram E por lá eu vou divulgar os vídeos aqui do canal E muito mais É isso Um forte abraço Beijão na sábado E se vemos no próximo vídeo Nós estamos juntos E tchau, tchau